A Agência Nacional de Saúde, a ANS, divulgou recentemente uma lista de planos no Brasil que mais deram dor de cabeça para quem precisa ou precisou deles. Os órgãos de defesa do consumidor, eles também ficaram no topo entre os principais alvos de reclamação. E como se defender caso você encontre dificuldades ou se sinta lesado em algum contrato com o plano de saúde? Para falar sobre esse assunto eu converso com o defensor público Antônio Carlos Sintra, que atua diretamente nessa área na Defensoria do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Erika. Bom, a saúde pública costuma dominar a pauta aí quando a gente pensa em dificuldades de acesso, né? Mas os planos de saúde, o senhor que trabalha diretamente com eles, não ficam atrás, né? Sem dúvida. Eu trabalho com todas as relações afetas ao consumo e não há nada que ocupe maior escala de reclamação se não os planos de saúde. Então, em primeiro lugar, na nossa procura. E quais são essas principais reclamações que chegam até o senhor? São variadas. Cancelamento de plano de saúde, não autorização de procedimento porque não estaria no rol da ANS, não autorização de exames, cancelamento por suposto falta de pagamento, não envio de boleto. São muitos os casos. Quando um problema desses chega, qual é a atuação da Defensoria imediata? Porque alguns problemas de saúde são imediatos, não podem esperar muito tempo, né? Há muitos planos de saúde que mantêm um certo convênio com a Defensoria Pública. Há uma razão para isso. É claro que a pessoa que procura um advogado terá gastos em contratar esse advogado. E como o plano de saúde é um negócio, isso é pautado. Então, o que eles raciocinam é se a pessoa vai ter que pagar o advogado, talvez seja mais interessante ela pagar diretamente o exame ou o procedimento ao invés de entrar na Justiça. Já no caso da Defensoria Pública, como é certo que ela entrará, ela não terá gasto nenhum e também é bastante provável e quase certeza que, na maior parte dos casos, o plano de saúde vai perder e vai ter que pagar danos morais. Então, nessa equação econômica, o que eles raciocinam é, vale a pena a gente conceder nesse caso, não vamos nem deixar entrar na Justiça. Por isso que muitos mantêm um canal muito próximo com a gente, basta uma ligação, o envio de um ofício, a situação é resolvida. Quando a situação é um tanto mais complexa, aí é necessário o ingresso de ação. E também não é nada incomum, já que são muitos os casos, acaba demandando vez ou outra, talvez todos os dias, eu possa afirmar que nós tenhamos média de um a dois casos de ingresso de ação judicial. Eu gostaria de entrar num assunto com o senhor, que a gente, quem pega ônibus, quem está aí pela rua, andando, no shopping, sempre vê aquele cartazinho colado no muro ou até as pessoas entregando panfletos para a gente a respeito desses planos coletivos, que é uma coisa recentemente, é nova até, né? Qual o problema com esse tipo de plano? Eles são legais, esses que pegam as pessoas na rua e formam um grupo para fazer parte de um plano? O plano coletivo em si, ele é legal, está previsto nas resoluções da ANS, você tem previsão já na lei 9656, mas havia uma ideia por trás disso, que era proteger de uma forma diferenciada do individual, justamente porque tem um grupo de pessoas que se juntam e tem força entre si, poderiam negociar com maior força, maior condição de igualdade junto com o plano de saúde do que existe o individual. Por isso que a ANS dá maior proteção para o individual, regulando o aumento, regulando a possibilidade ou não de cancelamento no plano individual, isso é impossível. E por isso, as operadoras entenderam que é mais interessante ter planos coletivos. E aí nós temos duas equações para lidar, a primeira é a do próprio corretor, como você bem afirmou, que deixa os seus anúncios pela cidade afora e há o interesse dele em ganhar a comissão. Então, muitas vezes ele vai forçar e dar informações que não são verídicas, muito importante atentar para o que está escrito no contrato, procurar de repente alguma orientação, procurar a lei 9656 para ver se o que ele está dizendo, especial no que toca as carências, é adequado. Depois disso, muito cuidado para não ingressar em grupo, que a pessoa no fundo não pertence. Então, enfiam ela lá num plano qualquer, onde ela seria parte de uma associação, de um sindicato, cuja relação ela não tem e que futuramente, se vier a ser cancelado, ela não conhece as pessoas, ela não tem como articular e aparentemente o cancelamento é legal. Nós ganhamos essas ações na justiça, mostrando que isso, no fundo, é uma fraude ao sistema, a fraude à razão da lei que autoriza ter um tratamento diferenciado entre plano coletivo e plano individual. Tá, a gente volta a falar desse assunto, ainda tem várias dúvidas das pessoas em relação aos planos de saúde. Só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o defensor público, Antônio Carlos Sintra, que atua diretamente com planos de saúde na Defensoria Pública do Distrito Federal e conversa sobre esse assunto com a gente hoje. Doutor, a operadora de plano de saúde, ela pode excluir alguém de um plano? É possível excluir o plano todo, ou seja, o grupo, a operadora cancela com todo o grupo, mas não é possível nos planos individuais cancelar com a pessoa, até mesmo porque passa anos pagando e quando ela efetivamente precisa, ou seja, quando ela virar da gasto para o plano, seria totalmente desarrasado, não, agora eu não quero mais você. Quando a pessoa, a operadora, aliás, se nega a cobrir um procedimento médico, indicado pelo médico da pessoa que tem o plano de saúde, ela se nega, tem alguma alternativa? Sim, muitas vezes o procedimento que está sendo indicado tem um outro que seja análogo e mais barato, é importante entender qual o grupo de cobertura que há, às vezes também há necessidade de um tipo de internação que o plano dela não cobre, mas se há cobertura, em tese, a operadora não deveria interferir naquilo que o médico está indicando como correto, afinal de contas, quem tem condição de verificar qual é o procedimento adequado para o tratamento daquela patologia, é o médico. É legal ter a diferenciação de mensalidade entre diversas faixas etárias, o mais idoso que tem demanda mais a ação da saúde, por vezes tem um plano um pouco mais caro, mas como é regulado o reajuste desse tipo de plano? É uma regra, um tanto complicado o cálculo, mas existe um regramento sobre o quanto que pode aumentar de uma faixa etária para outra, isso é adequado, está correto, está previsto em lei, o limite final é 60 anos, não pode aumentar depois disso, mas além desses aumentos tantos, em especial naquele aumento que ocorre aos 59 anos, já que não pode aumentar depois, que normalmente é bem abrupto, a jurisprudência tem feito um controle bastante rígido, é observável a limitação desses descontos, até mesmo por principiologia da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana. Agora vamos falar de um assunto que está dominando a saúde nos últimos dias, que é a zika, né? A saúde pública já está sendo obrigada a fazer o teste para ver se a pessoa tem a doença ou não, como é que ficou em relação aos planos de saúde? Eu não tenho dúvida que nos casos em que haja laboratórios credenciados, o exame deve ser autorizado e possivelmente será. A dificuldade que ficará será por conta daqueles planos que não tem convênio com os laboratórios que conseguem fazer isso, porque nem todos estão habilitados para tanto. Aí seria necessária uma ação judicial e para que o exame seja feito rápido, é necessário que tenha no relatório a descrição da urgência. É isso que me preocupa, eu não cheguei a pegar nenhum caso assim, até mesmo porque não é ainda algo muito comum no Distrito Federal, mas eu penso, como é que o médico vai dizer que é urgente fazer aquilo, porque se não fizer o diagnóstico, não vai saber como tratar e teria que medicar isso. Ninguém sabe ao certo quais as consequências, como tratar, o que acontece se não tratar. Então é uma descrição ainda muito difícil para instruir uma liminar, e sem liminar o processo não teria razão. Tá ótimo. Doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse mais uma vez, quais os cuidados que a pessoa que está prestes a assinar um contrato de plano de saúde tem que ter, para não correr risco ou para reduzir principalmente esses riscos e ter menos problemas, né? Tome muito cuidado na leitura do contrato, em especial no que toca a carência. Esse é o maior ponto que as pessoas se enganam. Perceba qual é a carência dada. Não vá de acordo com aquilo que o corretor está dizendo. É comum o corretor dizer, não, não tem carência para isso, daqui tanto tempo você já pode fazer essa cirurgia, principalmente a bariátrica, que muita gente faz o plano de saúde só para fazer a bariátrica. Cuidado na hora das anotações das doenças pré-existentes. É necessário que haja uma fidelidade àquilo que realmente a pessoa já passou. Não esconda coisas que a pessoa sabe que tem. E, no final das contas, se der algum problema entre aquilo que foi informado pelo corretor e aquilo que o plano de saúde está disposto a cobrir, tenha formas de provar o que ele disse. Então, na hora de assinar, se seque de testemunhas, eventualmente grave a conversa, porque se for possível provar que o corretor disse coisas que não estão no contrato, isso será ganho na justiça, porque aquilo que o corretor diz acaba vinculando a empresa que ele representa. Está ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Antônio Carlos Sintra, que é defensor público do Distrito Federal, e conversou com a gente a respeito dos planos de saúde e os cuidados que todo mundo deve ter. Obrigada pela participação. Até uma próxima.